Lembrando que eu sou um cara solteiro, não tenho filhos, moro no estado da Califórnia, que é um dos estados mais caros de se morar aqui nos Estados Unidos. Terapia, galera! Sim, pra você que não sabe, eu faço terapia. Acho que a gente é meio doido, então a gente precisa de terapia sim. Sim, galera, eu gasto bastante dinheiro com edição, porque senão eu não dou conta, né? Muita coisa pra fazer. E aí, pessoal? Roger Vieira aqui, começando mais vídeo pra vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Ana, e nesse vídeo eu quero passar pra vocês o meu custo de vida atualizado aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu já morei em Massachusetts, já morei em São Francisco, e atualmente eu tô aqui na região de Orange County, na Califórnia, próximo da região de Los Angeles. Esse vídeo tá sendo gravado em julho de 2022. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus custos de despesas mensais. Alguns eu vou falar pra vocês aproximadamente, né? Até porque tem algumas coisas que acontecem no mês, outras acontecem no outro mês. Então vai ser aproximadamente algumas despesas, e outras vão ser valores bem específicos pra vocês terem uma média, beleza? Como nós estamos no meio do ano, eu acho que é uma boa data pra gente passar pra vocês custos de despesas que eu tenho aqui na Califórnia. Lembrando, galera, que eu sou um cara solteiro, não tenho filhos, e que talvez esses custos de despesas sejam um pouco diferentes de outras pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo pra você que tá vindo pra cá. Então antes da gente começar esse vídeo, alguns recadinhos básicos. Você que tá precisando de passagens aéreas pra voos nacionais ou internacionais, viajando aí dentro do Brasil, aqui pros Estados Unidos e ao redor do mundo, entre em contato com a Zion Turismo. Eles são parceiros do nosso canal e tem ajudado diversos inscritos a conseguir passagens baratas. Vou deixar os telefones de contato aqui abaixo. Você que tá precisando de carro aqui nos Estados Unidos, você sabe que carro é perna, é um item de necessidade. Você pode entrar em contato com a MRW Imports. Muitos de vocês já conhecem o Alid, nós fazemos vários vídeos mostrando o preço de carros em leilão, e agora a MRW Imports tá oferecendo serviço de DMD. Então eu vou deixar o telefone deles aqui abaixo, na descrição do vídeo, pra que vocês possam conferir. Caso você esteja precisando de advogado de imigração pra fazer o seu processo de família, trabalho, investimento e outras modalidades de visto, você pode entrar em contato com o escritório do Dr. Mark Moraes. Muitos de vocês já conhecem ele, nós temos um quadro respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre questões imigratórias aqui nos Estados Unidos. Vou deixar os telefones de contato aqui abaixo. E caso você não conheça o aplicativo Stop Club Brasil, vários drivers utilizam no Brasil, nós estamos utilizando aqui nos Estados Unidos também. Ele é um aplicativo bem bacana, específico pra você que é driver, seja delivery ou driver. Então é um aplicativo que conecta outros motoristas, ele também tem a função de câmera secreta, onde você consegue gravar tudo que acontece ali dentro do seu celular. Então entra nesse aplicativo, eu estou todos os dias lá, batendo papo com vocês, tirando dúvidas sobre delivery, vida nos Estados Unidos. Então baixe que o link vai estar aqui abaixo na descrição. E claro né galera, caso você não seja inscrito no canal, clica aqui abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra estar perdendo todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que eu mostro um pouquinho no meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá galera, eu estou aqui com minha colinha pra falar pra vocês as despesas do mês, então vai ser o mês de julho de 2022, tá? Então algumas despesas são específicas, outras são aproximadamente, então eu vou passar os valores aqui pra vocês. Vamos começar primeiro galera, com as despesas da casa, né? Então vamos falar primeiramente do aluguel. Atualmente galera, eu estou morando num apartamento de dois quartos, dois banheiros, tem piscina, tem academia, tem tudo que você imaginar. Já tem um vídeo no meu canal falando um pouquinho da minha casa, como que eu fiz pra alugar, então corre lá no canal, dá uma assistida que tá show de bola, beleza? O aluguel do meu apartamento tá em torno de 3.145, né? Então tem dois quartos, dois banheiros e também a gente paga uma vaga de garagem extra, que custa 150 dólares. Somando tudo, dá 3.145. Eu estou morando atualmente com um roommate, né? Que é um colega de quarto, e esse colega de quarto paga 1.600 dólares. Então vamos pegar 3.145, subtrair 1.600 dólares, que pra mim vai ficar 1.545. Então esse que é o valor que eu pago de aluguel, beleza? Quarto só meu, tem televisão, tem minha cama lá, posso ficar à vontade no meu quarto. Vamos aqui falar pra vocês as despesas com água, taxa de lixo, pets de control, e taxa de serviço, né? Que é aquelas manutenções que eles fazem lá no condomínio, beleza? Atualmente, galera, no mês de julho, foi 1.19,62. A editora tá colocando todos esses valores aí na tela pra vocês, tá? 1.19,62. Faxineira, galera, como vocês sabem, a nossa vida aqui é bem corrida, a gente não para pra limpar, a gente deveria fazer isso, mas a gente paga pra limpar. E aí a gente ganha tempo e a gente vai fazendo dinheiro, né? Nas nossas atividades aqui. Então hoje, uma amiga nossa limpa o nosso apartamento, ela cobra 130 dólares, e a gente paga ela uma vez por mês. Então à medida que somos duas pessoas morando no apartamento, então a gente divide por dois, beleza? Dividindo por dois, fica 65 dólares pra cada um. Então coloca na lista aí também. Internet, galera, lá nós temos um serviço de internet do próprio condomínio mesmo, mas é uma empresa de fora, né? Então é uma internet que roda ali no condomínio, eles pediram pra gente entrar em contato com essa companhia, que é a AT&T, inclusive tem linha telefônica com eles também. Nós pagamos cerca de R$70,93. Aí quem paga sou só eu, tá? Porque esses valores inclusos aí do meu amigo, ele não paga mais nada por isso, beleza? Eu que pago essas despesas. Então ele só me paga R$1.600 e eu pago o restante, beleza? Então eu pago R$70,93, beleza? É uma rede banda larga de 400 mega, Wi-Fi, show de bola. Outra despesa também é a TV multicanal, né galera? O famoso gato net que a gente tem lá em casa. Então eu tenho o IPTV lá em casa, inclusive ele considera a televisão da sala, do quarto e eu tenho um link aqui no meu celular também, pra assistir séries, filmes, às vezes sai alguma coisa no cinema novo também, né? Então eu tenho esse serviço aí também pra ajudar ali na casa, beleza? Eu pago R$25,00. Então na sala, no meu quarto e no meu celular, beleza? Tem o Netflix também que tá na televisão da sala, tem na televisão do quarto, tem no meu celular também. E eu tô pagando em torno de R$19,99. Eu nem sei quanto que tá o Netflix aí, onde você mora. Deixa nos comentários que eu quero saber, porque o Netflix aumentou, viu galera? Não tava isso aqui não. Então vamos lá. Somando todas as despesas da casa, galera, dá R$1.929,13, beleza? Então esse é o valor da casa só pra mim. Então R$1.600 é o valor que meu roommate paga, o restante das despesas sou eu que pago. Então fica um pouquinho mais caro pra mim, beleza? Separando só o valor da casa, R$1.929,13. considerando o mês de julho. Bom galera, agora vamos falar das despesas com o veículo. Como vocês sabem, eu tenho um Toyota Camry 2021, comprei o ano passado, nós estamos em 2022, e esse carro eu utilizo pra trabalho. Então aqui os gastos com combustível, eles têm correlação com o meu trabalho também, tá? Então só pra falar pra vocês, como vocês sabem, atualmente eu faço delivery, mas às vezes eu faço driver também. Quando eu faço driver, eu gasto mais gasolina. Então aqui eu vou considerar somente o abastecimento do valor com delivery, beleza galera? Então vamos lá. O carro é um Toyota Camry 2021, modelo híbrido, um carro muito bom, economiza bastante gasolina. Eu pago atualmente R$773,03, galera. Então esse é o valor que eu pago nele, né? Eu caí no famoso golpe da garantia estendida. Sim, eu caí nesse golpe. Então é por isso que eu pago esse valor, beleza? Eu comprei em 2021, então eu financei esse carro em seis anos, até porque eu devolvi um Mitsubishi Outlander, na troca eu fiz um bem bolado lá, por isso que ficou bem caro o valor. O seguro desse carro, galera, é obrigatório. Aqui na Califórnia é lei estatual, você tem que ter seguro no seu carro, viu? Porque se você for parado e não tiver seguro, você pode ter problemas com a polícia, beleza? O seguro desse carro é pela Gaico, então eu pago R$232,04, beleza? Eu tenho uma outra pessoa adicionada no meu seguro também, então isso ajudou pra baratear o custo. Antigamente eu tava pagando R$300,00 e pouco, agora eu tô pagando R$232,04, galera. Me ajudou bastante. Manutenção, galera. Não é sempre que eu pago manutenção do meu carro. Por quê? Quando eu comprei o meu carro, né, esse valor de R$700,00 e poucos dólares, eu fiz uma garantia estendida. Então, principalmente a troca de óleo, que eu faço a cada 5 mil milhas, eu não sei exatamente quanto que custa, porque está incluso dentro da garantia estendida, beleza? Mas, no dia 10 do 6, né, então hoje é dia 9 do 7. Eu vou considerar aqui também, eu fiz uma manutenção do meu carro, eu troquei o filtro de ar-condicionado e também, se eu não me engano, eu troquei, acho que é fluido de freio, não é trocar, é uma manutenção, acho que é fluido de freio ou óleo da transmissão. Eu acho que foi óleo da transmissão. Não, foi fluido de freio, acho que foi isso mesmo. Bom, não sei. Foi óleo da transmissão ou fluido de freio, não tenho muita certeza. E eu paguei R$264,16. Eu vou colocar aqui no meio também, né, das nossas despesas. Por quê, galera? Porque não é sempre que acontece isso. Só pra gente ter uma média, assim, das despesas, eu acho que é bacana a gente colocar R$264,16. Essa despesa foi no dia 10 do 6. Então, eu vou considerar aí um período de uns 15 dias pra trás, beleza? Esse vídeo tá sendo gravado dia 9. Vamos lá. Vamos falar de gasolina aqui agora, galera. E como vocês sabem, essa despesa tá correlacionada à minha atividade aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, eu geralmente faço delivery aqui nos Estados Unidos, mas de vez em quando eu acabo fazendo o driver. Então, como eu geralmente faço delivery, eu vou considerar o valor que eu abasteço aproximadamente por semana, né? Então, aproximadamente por semana, eu abasteço duas vezes de 70 dólares. Então, 70 dólares por semana, duas vezes, 140. Vezes 4, dá o valor de 560 dólares. Então, esse aqui é um valor aproximado, tá, galera? Então, tem dias que a gente abastece mais, tem dias que a gente abastece menos. Então, geralmente, fazendo o delivery, eu abasteço duas vezes. Duas vezes em torno de uns 70 dólares por semana. Então, 4 semanas, né? Aí, dá um torno de 560 dólares. Então, coloca aí na nossa calculadora. Outra despesa que tá correlacionada a essa atividade de delivery e driver também, galera, é o pedágio. Aqui nessa região de Orange County, não tem muito pedágio. Mas, de vez em quando, eu passo nos pedágios e tal. Às vezes, quando eu vou pra São Francisco, ou às vezes, trabalhando lá, trabalhando aqui, Los Angeles, e assim por diante. Então, eu vou considerar aqui, galera, que eu gasto, em média, uns 25 dólares. Então, não é muito que eu gasto de pedágio aqui. Eu vou colocar 25 dólares, que geralmente é o que é cobrado lá no meu cartão, né? Então, toda vez, paga 25, aí abastece de novo. Então, geralmente, uma vez por mês que é cobrado, beleza? Eu utilizo um aparelhinho chamado de Fast Track, que é um aparelhinho que vai dentro do seu carro, conforme você passa em algum lugar que tem pedágio, ele já desconta ali, beleza? Limpeza do veículo, galera. Sim, da mesma forma que eu não limpo o meu apartamento, eu também não limpo o meu carro. Então, geralmente, eu pago, em média, uns 65 dólares por mês pra limpar o meu carro, né? Fazendo delivery, eu não preciso limpar tanto o meu carro, até porque se ficar sujo ou não, né? Só eu ali dentro do carro. Mas fazendo o driver, sim. Às vezes, eu tenho que limpar o meu carro pra ele ficar mais bonitinho, cheirosinho ali pras pessoas, beleza? Então, geralmente, eu gasto, em média, um valor de 65 dólares pra limpar o meu carro. Somando os valores, né, de despesas com veículo, eu gasto em torno de 1.923 e 23. Eu tô separando aqui as despesas pra vocês e vai tá aparecendo tudo na tela aqui pra vocês, beleza? Vamos falar agora de algumas despesas pessoais, galera. Lembrando que alguns valores aqui são aproximados, tá, galera? Nem sempre vai ser um valor exato, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, primeiramente, com despesas de mercado, galera. Como vocês veem, eu tô sempre fazendo vídeo de mercado pra vocês, mas nem sempre eu vou no mercado fazer compras, né? Então, geralmente, quando eu vou no mercado que eu compro aquelas coisas pra casa, né? Arroz, feijão, leite, ovo, pão, carne, frango, peixe, camarão, tudo que você imaginar, geralmente, eu gasto em torno de uns 350 dólares. Coloca aí na sua calculadora, 350 dólares. Farmácia, galera. Então, vira e mexe, eu tô passando na farmácia pra comprar algum medicamento pro estômago, pra cabeça, pra dor, né? Às vezes, eu compro lenço umedecido, papel higiênico, às vezes, até eu compro amaciante, né? Sabão líquido. Então, às vezes, eu passo na farmácia pra pegar algumas dessas coisas, né? Que, às vezes, eu não pego no mercado, ou eu já peguei no mercado e eu complemento na farmácia também, beleza? Geralmente, eu gasto, em média, uns 50 dólares, tá, galera? Não é um valor fixo, né? É um valor aproximado, tanto do mercado quanto da farmácia, beleza? Aqui no valor do mercado, eu também já tô considerando os itens de limpeza, tá? Às vezes, eu compro uma ou outra coisa, mas como a gente paga a faxineira, na maioria dos casos, ela passa as coisas dela lá, né? Os produtos que ela tem de limpeza, beleza? Então, coloca aí de farmácia uns 50 dólares. Comida na rua, galera. Você que me acompanha no Instagram sabe que eu tô sempre comendo na rua e eu nunca anoto os valores que eu como na rua, galera, mas eu como toda hora na rua, então é uma coisa de louco. Eu vou colocar aqui pra vocês que eu gasto aproximadamente uns 100 dólares comendo na rua. Vocês sabem que eu tô sempre comendo Starbucks, McDonald's, Panda e muitas outras coisas, né? Então, você que acompanha no Instagram sabe como que é a minha rotina de comer na rua. É uma coisa de louco. Então, 100 dólares, aproximadamente, é o valor que eu gasto por mês comendo na rua. Comida em restaurante, galera. Eu gosto muito de restaurante aqui. Eu vou muito no Applebee's. Às vezes eu vou, sei lá, num outro restaurante como... Como que chama aquele que é bem caro? Cheesecake Factory. Você já foi? É muito gostoso. Tem umas tortas maravilhosas. Então, vira e mexe, eu tô indo com meus amigos, né? Comer em restaurantes. Não sai muito caro, não, mas a gente gasta um valor ali, né? Um pouquinho excessivo até porque tem que dar a gorjeta. Então, às vezes, a gente vai lá comer uma refeição, sai uns 30 dólares com a gorjeta. Então, eu vou colocar aqui pra vocês aproximadamente eu vou em restaurantes e eu também vou em bares também, né? Festas com amigos, curtir, beber. E lá eu também dou gorjeta, viu, galera? Então, às vezes, eu pego uma cerveja que, sei lá, custa 7, mas eu dou um dólar de gorjeta, então vai pra 8. Se às vezes eu pego um copo com Jack Denos e Coca-Cola, que é um negócio que eu gosto de tomar bastante, você gosta de tomar Jack Denos com Coca-Cola? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu comecei a tomar isso aqui depois que eu vim pra cá. Então, se às vezes é 12, aí eu já dou mais 2 dólares de gorjeta, vai pra 14. Então, gastos com bares e festas, eu vou colocar aí pra vocês que eu gasto em torno de uns 100 dólares também mensais, beleza? Eu gasto muito dinheiro com essas coisas, galera. Tem que aproveitar também a vida. Telefone, galera. Como vocês sabem, eu tenho dois aparelhos celulares e nesses aparelhos também tem duas linhas telefônicas, né? Então, eu gosto muito de ter telefones extras, não somente pra trabalho, mas pra fins pessoais, pra fazer outras atividades também, assistir um Netflix, alguma coisa. Então, eu gosto muito de ter dois celulares. Além disso, eu também tenho uma outra linha junto desses celulares, que é um outro amigo meu que mora lá em Las Vegas, que eu tirei essa linha pra ele. Então, são três linhas e dois aparelhos celulares, beleza? É um iPhone X, que é esse aqui, e um iPhone 13 Pro Max, que é esse aí que tá gravando pra vocês, beleza? Eu pago aproximadamente por essas três linhas e também os dois celulares, aproximadamente, deixa eu ver aqui, esse é um valor fixo, R$257,26. É isso aí, galera. Eu também pago academia, galera. Então, faz muito tempo que eu fiz esse membership na academia. é um membership que dava até um desconto pra pessoas que faziam aplicativos, né? Trabalhavam com driver de aplicativos, comida, Uber, e assim por diante. Então, eu faço na 24 Horas Fitness, já faz um tempo que eu sou membership deles, acho que desde 2017, galera. Eu fui fazer meu membership lá em São Francisco, lá na região, e eu ainda continuo pagando. Eu só não estou indo na academia, por incrível que pareça, vocês acreditam? Não tô indo. Muita gente faz isso aqui, né? Então, eu não tô achando tempo pra ir, nem disposição. Mas, eu pago em torno de R$28,34 de academia, galera. É isso aí. Galera, eu também tenho um membership do Cinemark, tá? Isso aqui são algumas despesas pessoais, só pra vocês saberem, tá? Então, todo mês, eles descontam de mim R$9,99, que é o membership que eu tenho, que me dá direito a um cinema grátis todo mês, que na verdade é o membership que eu tô pagando, e também 25% de desconto em compras de bebidas, comidas. Inclusive, hoje, sabadão, dia 9, hoje é dia 9? Deixa eu ver. É dia 9 de julho, eu tô indo lá assistir Thor, Mori e Trovão. Você assistiu? Deixa aqui abaixo nos comentários. O que vocês acharam? Foi bom? Foi ruim? Doutor Estranho, eu esperava mais. Eu também tenho um membership do Six Flags também. Então, eu já fiz vídeo pra vocês mostrando o Six Flags. É um parque de diversões aqui muito da hora, tem umas montanhas russas muito radicais aqui. E eu pago um membership, galera, de R$7,85 por mês. O que esse membership me dá direito? Eu ir quantas vezes eu quiser no parque de diversões de grátis, a entrada, obviamente, porque eu tô pagando por mês. Então, eu posso ir um dia, no dia seguinte, no outro dia, quantas vezes eu quiser. Eu só não vou todo dia porque é muito longe, né, galera? E também, a gente vai um dia, depois do outro dia já não quer ir mais. Mas eu pago por mês R$7,85, beleza? Eu também tenho uma despesa de um MacBook que eu comprei pra fazer as edições de vídeos, pra fazer alguns trabalhos, algumas coisas pessoais também. Comprei lá na Apple e eu pago esse MacBook por mês, viu, galera? Eu pago por mês e geralmente desconto do meu cartão de crédito R$83,25. É isso aí. Outra despesa que eu tenho também é com roupas, né? Essa daqui eu vou colocar um valor aproximado pra vocês porque não dá pra falar pra vocês quanto que eu gasto todos os meses, né? Mas eu gasto aproximadamente uns R$150. então sempre quando eu vou fazer um vídeo pra vocês em alguma loja seja Ross Burlington Marshalls e outras lojas eu gasto em torno de uns R$150 por mês, beleza? Somando as compras que eu faço aí de tênis, roupas e calçados. E também uma outra despesa pessoal que eu tenho também é um colchão, né? Que eu comprei um colchão de casal até porque eu sempre dormi em colchão de solteiro e aí eu queria um colchão maior, né, galera? Agora que eu moro numa outra região, né? Tem mais espaço no meu quarto então é isso. Então esse colchão, galera eu pago por mês se eu não me engano eu dividi em 12 vezes também eu pago cerca de 90 dólares beleza? Então essas são algumas despesas pessoais eu anotei aqui o valor total da R$1.276,69 então anota aí na sua calculadora também essas são as despesas pessoais que varia muitas coisas aqui vamos agora alguns gastos com saúde, galera sim, eu também tenho muitos gastos com saúde que envolve algumas coisas que na minha opinião são muito importantes aqui também, hein? Vamos lá, ó a primeira despesa com saúde é o dentista, galera e é aquela coisa eu não vou dentista todos os meses, né? Todos os anos eu vou todos os anos mas não todo mês, beleza? Então a última vez que eu fui no dentista foi no dia 21 do 6 então eu vou colocar aí um período de 15 dias para trás para a gente poder considerar aqui, beleza? Eu fiz limpeza, né? Eu fiz raio-x ela olhou como que estava a saúde dos meus dentes também, né? Da minha boca de modo geral e ela me colocou 300 dólares, beleza? Avaliação, limpeza e raio-x não tinha nenhuma cárie graças a Deus mas todos os anos eu vou no dentista então vou colocar aqui só a título de conhecimento beleza? 300 dólares Plano de saúde, galera muita gente pergunta sobre plano de saúde aqui na Califórnia se tem ou não existe sim o plano de saúde do governo aqui que na verdade é um plano de saúde público para atendimento em hospitais privados, beleza? que é o medical mas eu não tenho ele não tenho ele porque é um plano para pessoas de baixa renda, beleza? então eu pago um outro plano só para urgência e emergência que são esses planos de saúde tipo seguro viagem, né? que vocês fazem quando vem do Brasil para cá ou de outros países também, beleza? então eu pago somente esse plano que é um plano de urgência e emergência eu pago cerca de 125 e 80 dólares, beleza? então coloca aí na calculadora de vocês uma outra despesa que eu tenho também é um seguro de vida esse seguro de vida é caso aconteça alguma coisa comigo, né? ou com uma outra pessoa também que também está na pole de seguro mas é um outro caso aí e geralmente essa pólice de seguro, galera cobre 100 mil dólares, né? então morte, invalidez todas essas coisas até às vezes quando a gente falece aqui nos Estados Unidos precisa mandar o corpo para o Brasil para outros países então é basicamente isso, beleza? eu pago cerca de 13 dólares e 89 centavos eu também fiz um plano de aposentadoria recentemente, né? então eu acho que é muito importante principalmente a gente que mora aqui nos Estados Unidos que é autônomo a gente não sabe até quando a gente vai ter saúde às vezes acontece as coisas em vida também então é muito importante a gente ter um plano de aposentadoria eu fiz um aqui pretendo fazer um no Brasil também e eu pago cerca de 350 dólares galera esse é um valor fixo então todo mês vai lá desconta 350 dólares eu não lembro exatamente quantos dólares eu vou receber no final mas eu tenho quase certeza que em 10 anos eu já posso começar a retirar o valor se eu quiser mas eu acho que é uns 30 e poucos mil dólares eu sei que eu pago 350 dólares no momento, beleza? então plano de aposentadoria terapia galera sim, pra você que não sabe eu faço terapia acho que a gente é meio doido a gente precisa de terapia sim então minha terapeuta é do Brasil ela cobra em reais mas eu faço toda semana nas quartas-feiras às 2 da tarde que é 6 horas da tarde no Brasil eu faço terapia ela cobra em torno de uns 52 dólares dá uns 200 e pouco do Brasil então a cada semana uma terapia então são 4 sessões por mês que dá em torno de 208 dólares beleza? 208 dólares lentes e óculos galera como vocês podem ver eu estou utilizando lente na verdade acho que vocês não conseguem ver mas eu estou usando lente então geralmente vocês me viam utilizando óculos mas agora eu estou utilizando lente que eu me sinto mais confortável até para fazer os vídeos para vocês beleza? então não é uma despesa que vai ter todo mês até porque a quantidade de lentes que eles me dão quando eu compro acho que vem 60 lentes eu não tenho certeza mas eu vou falar para vocês o último gasto que eu tive com lente e óculos só para título de conhecimento foi no dia 18 do 5 eu vou colocar aqui na nossa relação só título de conhecimento como eu vou ter que fazer as lentes acredito eu a cada um mês ou a cada dois meses eu vou colocar aqui só título de informação beleza? eu gastei 138 dólares e 98 centavos foi dia 18 do 5 não sei se vai ter um gasto muito excessivo no mês que vem já me falaram que a quantidade de lentes que eu preciso para um mês custa uns 90 dólares mas eu vou deixar aqui 138 só para conhecimento beleza? então somando as despesas com saúde que envolve tudo isso que eu falei para vocês dá em torno de 1136 e 67 centavos então coloca na calculadora aí estou colocando tudo detalhado a gente já falou aqui das despesas com a casa com o veículo despesas pessoais de saúde e agora vamos às despesas extras né galera vamos lá despesas extras vamos colocar aqui o gasto com edição de vídeos galera sim esse vídeo que você está vendo aqui não foi editado por mim ele foi editado pela Amanda minha editora que inclusive ela vai me deixar em agosto porque ela está indo morar no Canadá muito obrigado Amanda pelos seus trabalhos eu vou colocar aqui uma distância de uns 15 dias para trás vamos colocar isso? então vou colocar aqui as edições do dia 15 do 6 até 6 do 7 beleza? nós estamos gravando esse vídeo no dia 9 do 7 então só para a gente ter uma média aí das despesas além da Amanda tem o Kleber que faz as capas de um outro canal meu de podcast tem cortes tem o podcast em si e também tem o José que é o irmão do Kleber que faz os cortes do podcast então é um outro editor e também tem o Matheus que faz as capas desse vídeo que você está vendo aqui então eu tenho quatro editores galera então somando os gastos que eu tive com eles do dia 15 do 6 a 6 do 7 deu em torno de 753 e 67 centavos sim galera eu gasto bastante dinheiro com edição porque senão eu não dou conta é muita coisa para fazer é verdade YouTube galera sim eu tenho o YouTube Premium acho que é mais uma comodidade para mim mesmo é um gasto extra então para eu conseguir assistir os vídeos sem comerciais e também com a tela em segundo plano situações assim pode assistir filmes acho que músicas se não me engano não tenho muita certeza mas eu pago o YouTube Premium que para mim custa uns 15 dólares 99 centavos beleza? então é isso tem um aplicativo que muita gente usa hoje em dia que é o Tinder muita gente está utilizando o Tinder porque a situação aqui não está fácil para ninguém eu pago o Tinder por mês também é 15 dólares 99 centavos não minto 14 dólares 99 centavos o YouTube que é 15 o Tinder é 14,99 tem um outro aplicativo aqui também que eu pago por mês também que é um aplicativo bem pessoal chama Scruff você conhece esse aplicativo? deixa nos comentários se você conhece é muito específico então eu pago esse aplicativo também ele custa 9,99 por mês tem aqui um outro aplicativo também que é um aplicativo de milhas principalmente para você que é driver é um aplicativo bem bacana vale muito a pena ele me custa 4,99 por mês também então para eu saber as milhas do meu carro para depois pagar o imposto de renda isso ajuda bastante beleza? tem um outro aplicativo também que na verdade é um website é o StreamYard que é o aplicativo que... ou melhor o website que eu faço as lives para vocês então para tirar a logo do StreamYard fazer outras funções salvar os vídeos o StreamYard é um website que eu faço as lives no canal aqui para vocês bem bacana pago 25 dólares por mês Photoshop né galera então antigamente quando eu fazia capas no canal usava para outras finalidades pessoais também eu pagava em torno de 9,99 ainda não cancelei a assinatura do Photoshop que é aquele aplicativo para mexer com fotos fazer capas e muitas coisas eu ainda não cancelei mas eu vou cancelar porque eu não uso mais hoje eu pago o editor mas ainda está cobrando de mim né 9,99 e o Google Storage que é para ter mais espaço no meu celular para guardar arquivos imagens vídeos eu pago 9,99 também totalizando esses gastos extras 844 e 61 lembrando que o gasto maior acaba sendo com edição de vídeos beleza então vamos lá galera vamos somar tudo né então despesas da casa vamos repetir tudo aqui para vocês 1929,13 despesas com veículo 1923,23 despesas pessoais 1276,69 despesas com saúde 1136,67 e despesas extras 844,61 totalizando todas essas despesas galera vai dar valor de 7.110,33 3 centavos galera sim mais de 7 mil dólares por mês considerando agora o mês de julho aqui galera eu falei para vocês algumas despesas aproximadas né como gasolina dentista outras situações né tem muita coisa que eu não coloquei aqui às vezes a gente leva uma multa de trânsito sei lá às vezes a gente quer comprar alguma coisa diferente não sei né um eletrônico alguma coisa então essas despesas eu não coloquei aqui para vocês beleza então aqui é uma despesa aproximada considerando o mês de julho de 2022 lembrando que eu sou um cara solteiro não tenho filhos moro no estado da Califórnia que é um dos estados mais caros de se morar aqui nos Estados Unidos então talvez a minha realidade seja um pouco diferente da sua mas eu quero saber de você qual que é a sua realidade qual que é o seu custo de vida morando aqui nos Estados Unidos no Brasil conta aqui abaixo nos comentários que eu quero saber você achou o meu custo de vida muito alto deixa nos comentários que eu quero saber se ficou alguma dúvida deixa um comentário aqui abaixo se curtirem esse vídeo deixe seu joinha compartilhe com os amigos não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades e vamos até o próximo vídeo até mais